Uma locadora possui disponíveis 120 veículos da categoria que um cliente pretende locar. Desses, 20% são da cor branca, 40% da cor cinza, 16 veículos são da cor vermelha e o restante de outras cores. O cliente não gosta, ele não gosta da cor vermelha e ficaria contente com qualquer outra cor. Então vou até colocar aqui, ficaria contente com qualquer outra cor. Mas o sistema de controle disponibiliza os veículos sem levar em conta a escolha da cor pelo cliente. Disponibilizando aleatoriamente qual a probabilidade de o cliente ficar contente com a cor do veículo. Ou seja, ele só não gosta do vermelho. Então a probabilidade é não vir o vermelho. Beleza? Então você já viu ali, questãozinha de probabilidade. E a técnica R, a gente vai utilizar o macete do eu quero. Beleza, professor? Que macete é esse do eu quero? É o macete que vai te ensinar a formulazinha da probabilidade. A probabilidade é aquilo que eu quero dividido pelo total. Beleza? Tranquilo? Tá? Qual é o macete aqui? O que a gente vai fazer, professor? Tem uma técnica aqui muito interessante que eu vou te passar agora, tá? Porque tem um papel e caneta na mão, hein? Diz o seguinte. Eu quero de tudo menos o vermelho. Concorda comigo? Eu já fui até, acho que, bem didático aqui falando isso pra você. Então a gente vai fazer a probabilidade de tudo e subtrair a probabilidade do vermelho. Concorda comigo? Fazendo isso, a gente vai encontrar justamente aí o que se pede. A probabilidade de todos, retirando a probabilidade do vermelho de aparecer aí nessa escolha aí de veículos. Beleza? Então, a probabilidade... Vou até colocar um T aqui pra que você veja depois. PT. PT. Do total. É um. Por que é um? Me explica melhor, professor. Com certeza. A gente pode pensar em 100%. É uma totalidade. 100%. Tranquilo? Então, se eu for pensar em 100%, Professor, eu quero retirar o 100%. Você lembra lá? Porque a gente tem até a porcentagem aqui. Então, pensando em 100%, Pra que você entenda por que, da onde vem esse 1, A probabilidade total aí é 100%. Concorda comigo? Isso aí é inegável. A probabilidade é 100%. Mas agora eu tô tirando a porcentagem. Pra eu retirar a porcentagem, Eu divido pra 100%. Então, se eu for dividir por 100 aqui, É 100 sobre 100. Isso aqui é igual a 1. Beleza? Fechou? Então, o total de casos, Ele sempre vai ser 1, né? Isso é uma explicação, Acho que bem você consegue visualizar. Então, o total de casos, O total de probabilidades aí, Vai ser igual a 1. Beleza? Então, agora que você já entendeu isso, A probabilidade, A gente vai encontrar agora a probabilidade Que ele não quer que seja o carro vermelho. Então, probabilidade de ver, De vinho vermelho. Aí, bem tranquilo também, Porque você já entendeu Que a probabilidade é aquilo que eu quero, Pelo total, né? Então, a probabilidade de vinho vermelho, É o que? A gente tem 16 veículos, Que são da cor vermelha. Então, o que eu quero é 16, E o total é 120. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a probabilidade de vinho a cor vermelha. Beleza? E você viu, Que é para encontrar, É, exceto o vermelho, Então, A probabilidade agora, De ele ficar contente, Até eu coloco aqui, ó, Contente, É de vinho tudo, Menos o vermelho. A gente vai pegar o total, E subtrair, Por aquilo que ele não quer. Então, é 1, Menos 16, Sobre 20. Beleza? Pegou aí? Tá jóia? E aqui, o que a gente vai fazer? Tem um macetinho, Que eu brinco aqui nas aulas, Que é o macete, Do score, É o método score, Sobe redondo, Vai subir redondo aqui, Para a gente fazer essa continha, De fração. Sobe multiplicando, E vai fazer essa operação, Que está aqui na frente. Então, ó, 1, Aqui é 120. Agora sim, 120 vezes 1, É 120. E agora, Vou fazer essa operação, Menos 16, E manter o denominador, 120. Beleza? E aí, Para finalizar a continha, 120 menos 16, É 104, Sobre, 120. Beleza? Essa, então, É a probabilidade de não vir, A cor vermelha, E o nosso amigo aí, Ficar contente. Tá aí, ó, Contente. Beleza? Gabarito, então, Letra E, Marco V da Vitória. Eu preciso deixar esse recado para você, Que é sobre o nosso curso de matemática, Para o Enem 2004. Você que está interessado em adquirir o nosso curso, Vem nos acompanhando aí, As nossas aulas aqui no YouTube. Professor, Eu quero adquirir o curso, né? O que eu vou levar? Tá aqui, O módulo de matemática básica, Você também vai levar o módulo completão de matemática para o Enem, Tem o suporte, Tira dúvidas, O aluno, Para você que ficou com uma dúvida, Na determinada questão lá do curso, Na teoria, É você não estar sozinho. Além disso, Tem um grupo VIP no WhatsApp, A gente vai estar ali te orientando, E ainda vai levar, De bônus 2, O estudo dirigido, Ao final de cada tópico, O que é o estudo dirigido? São questões, É um PDF com questões, E tem resolução em cada questão aí, Com o método MPP, E como se faz essa questão. Beleza? Então, O curso, Ele está muito bom, Eu estou regravando as aulas desse curso, São aulas novas para você, Com questões atualizadas. Tenho certeza que você vai gostar muito dele, Tá legal? E ele está muito barato. Qual o valor total desse curso, Professor? Então, Se você for somar todos, Esses valores aqui, Você vai chegar no valor, De 1.285, Mas hoje, A gente está com um mega desconto, Você não vai pagar esse valor, Você vai pagar apenas, 12 vezes de 30 reais, E 66 centavos, É um valor muito em conta, Esse desconto, Ele está muito bacana, Tá legal? Ele é mais barato, Do que um hambúrguer, No final de semana, Não é mesmo? Então, Vale a pena, Invista em você, Invista em educação, Porque você jamais vai se arrepender disso, Legal? Então, Professor, Posso pagar no Pix, No boleto? Com certeza, Pode pagar no boleto, Pode parcelar um cartão de crédito, Em 12 vezes de 30 reais, 66 centavos, Você pode estar pagando à vista, No valor de 297, Beleza? E também pode efetuar, Esse pagamento à vista no Pix, Fechou? Já deixei o meu recado, Então, Para você, E aí,